Abre a cabeça! Abre a cabeça! Já o atingiste? Está um verde e um azul fora! Estou a ver! Não! Está na árvore! Mais baixo! Achei mais baixo! Abre a cabeça! Batei um! Abre a cabeça! Já passaste bem, não dava nada a ser! Eu fui burro agora! Por que fiquei tipo de olá para um amigo teu? Eu mandava em? Caraca! Jove cuidado, meu! Só para o nome de tua mãe! E aí